Olá pessoal, mais uma armadilha aqui de sobrevivência para ensinar para vocês uma armadilha para pegar javali, paca, cutia, capivara então vamos lá pessoal, quando a caça puxar essa linha, puxar esse milho, vai puxar essa peça soltando assim e pegando suas patas será mais ou menos assim, a caça vai botar as patas, quando chegar com a boca vai puxar viu pessoal, aqui você já teria uma caça para se alimentar então é essa armadilha que eu tinha pessoal, valeu